Confira um incêndio numa policlínica no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. O fogo atingiu a sala do arquivo. Confira. A policlínica Manuel Calheiros fica aqui na rua 3, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Eram 11 da noite, quando os moradores perceberam a fumaça, bem ali, na parte de trás da unidade. Imediatamente, eles acionaram o corpo de bombeiros. O caminhão-tanque chegou em poucos minutos. Os profissionais abriram aquele portão da lateral e entraram na policlínica. Eles constataram que o incêndio estava acontecendo na sala de arquivo, bem aqui atrás. A gente não pode ter acesso porque o local já está isolado, mas chega aqui, Ronaldo. É por aquele portão que os profissionais conseguiram entrar. Colocaram a mangueira. Estão trabalhando nesse momento para conter as chamas. Por sorte, a policlínica estava fechada. Não tinha nenhum paciente, nenhum funcionário, no momento em que o incêndio começou. Eu conversei com um sargento do Corpo de Bombeiros, que não está autorizado a gravar entrevista, e ele me disse que ainda não é possível dizer o que provocou o incêndio, mas acredita inicialmente na possibilidade de um curto elétrico ter sido a razão para esse incêndio. Uma equipe da CELP também foi acionada. A energia aqui da unidade precisou ser cortada para os profissionais trabalharem. Nesse momento, os bombeiros controlaram o fogo e estão fazendo aquele trabalho de resfriamento. Estão lá dentro agora. A mangueira a gente pode observar. E, graças a Deus, foi apenas dano material. A sala de arquivo, todos os documentos, segundo o sargento, ficou completamente destruída. Rafael Cabral, para o Ronda Geral.